Oi e aí pessoal tudo bem espero que sim sejam bem-vindos ao canal Navegador TV e no vídeo de hoje eu compartilho com vocês diretamente do grupo Windows Lite né foi disponibilizado o link beleza do novo Windows 11 tá novo Windows 11 tá bom então temos aqui né a nova versão e a gente daqui a pouco vai falar mais detalhes a respeito dessa nova versão mas antes vamos conferir algumas coisas aqui tá bom de costume aqui do canal que é o desempenho né porque às vezes fica na curiosidade como seria uma versão completa e o desempenho dela versão completa sem otimização né que não é capada que não é otimizada ou que não sofreu nenhuma 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 mudança ou nenhuma modificação né já falei acabei trocando as palavras é exatamente assim que vocês estão vendo parado aqui sem fazer nada 121 processos tá e de consumo de memória é quase 2 gigas é um gigas um giga aí e 700 megabytes tá bom então por isso que é uma necessidade de um fazer um desenvolvedor né fazer um trabalho assim para melhorar a experiência né no uso da ISO né mas eu no vídeo de hoje eu quero trazer né as mudanças né que também a Microsoft tá vem trazendo nessa versão tá bom pessoal então você pode ver aqui ó que o que mudou é a fluidez apenas é que eu notei né fluidez você pode também tá pesquisando em outros canais pode entender para que eu sofro de mesmo tá eu vou deixar na descrição também né sobre as mudanças né que tá descrito lá no site né eu vou dar segura os estudos as pesquisas que eu fizer eu vou deixar também na descrição do vídeo tá bom justamente com esse vídeo então a mudança é essa daqui tá na interface aqui dela do explorador de arquivo né pouca coisa mudou né você que costuma usar Windows vai notar que há uma espécie umas mudanças aqui né a única que eu percebo aqui é só na pesquisa a fluidez né de você mudar de interface para interface né de download para documento tá ele tá mais fluido do que o normal tá bom pessoal é uma das mudanças né e a gente vai ver aqui a essa versão tá para vocês aí também fazer a pesquisa de vocês aí tá bom na sua casa aí no seu computador 23h2 tá e 22.631 é a build e essa versão é 2048 né atualização número das atualizações a 2048 tá é o Windows 11 IOT tá interface que eu escolhi das edições essa versão já ela já vem atualizada né ela é a própria atualização né 23h2 tá uma versão mais nova tá e a gente vai conferir a respeito de datas tá e a interface ela conta aqui com previsão do tempo né notícias é uma versão completa normal aplicativos como vídeos de vídeos tá e outras coisas mais detalhadas tá eu vou deixar no site aí mais informação a respeito se você quiser é o link dela né vai estar no site lá e no site também vai estar o canal o link do canal infotec midi né que lá no canal infotec midi mostro a instalação ou como o papel né passo a passo e os outros editores é clipjump editor que tem uma parceria com microsoft então já vem junto né zizo então tem aqui cortana tem aqui microsoft dicas tem usar todos os aplicativos que já vem no Windows 11 como family para você controlar o uso do computador né é com relação a seus filhos né você quer controlar o uso o uso através desse aplicativo e outros aplicativos como ferramenta de captura ferramenta do Windows é uma ISO completa que vem com gravador de voz que vem com outras ferramenta outros aplicativos aqui da da Microsoft né então é só você conferir agora né xbox tudo aqui completo loja tudo certinho aqui tá pessoal bota aqui loja aqui vocês vê que tá funcionando tá agora a gente vai focar no na data da atualização né a gente vai aqui em painel de controle dá uma pesquisada já apareceu aqui para mim funcionando normal aquela barra bing aqui também barra bing para quem não sabe é uma inteligência artificial igualmente ao chat gpt chat gpt né tem pessoas que fala gpt como eu falei e tem gente fala gpt né acho que a pronúncia certa mesmo é gpt né aqui atualização aqui ó 23 se não me engano não aqui não é atualização isso aqui são coisas da Microsoft a unidrive né é atualização isso aqui é 14 de julho de 2023 está a dia do lançamento na verdade né como atualizações aqui já inclusa cabeça 5027397 como eu falei mais detalhes na descrição do vídeo vou deixar aí que eu tava pesquisando tá bom e aqui é o a inteligência artificial não chat gpt junto ao menu iniciar tá você tem aqui esse atalho como normalmente vem então a única diferença foi a fluidez nas pesquisa do aqui do explorador de arquivo aqui na interface de explorador de arquivo tá é algumas mudanças mudanças visuais tá e essa versão aqui pessoal você vai ter é uma facilidade maior não vai ter dor de cabeça não vem requisito de tpm né e nem outro requisito tá você consegue instalar de boa aí tá bom pessoal e faça os testes de vocês fica à vontade e beleza pessoal agradeço a todos pelo carinho da audiência tamo junto um grande abraço e antes de terminar não só mostrar aqui ó e os temas mesmo aqui é o normal normal pessoal às vezes bate aquela curiosidade é os temas normal mesmo da da microsoft e como vocês estão vendo aí ó e é isso família